Para mim, um exemplo de uma pessoa que se transformou ao longo do tempo, que eu sempre comento, é o Nelson Mandela, que tinha atitudes muito controversas ao longo da trajetória dele. E, inclusive, depois que ele foi solto e se tornou presidente, muitas pessoas questionaram várias atitudes da política dele. Mas, dentro do pior cenário possível, eu entendo que ele teve o melhor tipo de comunicação não violenta que ele podia ter numa África do Sul que estava super dividida e carregada de ressentimento e de violência. Quando ele decidiu não agir enquanto negro do mesmo jeito que os brancos agiram com ele na posição inversa, ele teve uma atitude super não violenta. Quando ele conseguiu ser inclusivo, inclusive com aquelas pessoas que tinham agredido ele. Então, essa é uma atitude super difícil e é uma intervenção super ativa. Então, eu vejo isso como um exemplo de não violência muito propositiva. Então, a não violência está bem longe de ser uma postura passiva, deitada na sua cama ou em silêncio no seu templo interior. Ela é bem vivaz quando necessária.